Há muito tempo todos procuram a solução do sofrimento que é causado pela ilusão No pensamento só as nele confusão Mas agora todos vão se encontrar, todos vão se imunizar Lendo o livro o universo em desencanto Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional No programa passado nós falamos de contradições nos conhecimentos da humanidade Criacionismo e evolucionismo são exemplos dessas contradições? Professor Porfírio, são exemplos de contradições? Olha, a priori sim, sempre foram tratados como antagônicos Até temos na história da humanidade quando Darwin que representa o chefe do evolucionismo Que ele veio falar da evolução das espécies A igreja, não me lembro o nome do cardeal, mas sei que teve um cardeal Tratou de descaracterizar profundamente a teoria da evolução de Darwin Alegando que o pai de Darwin era um macaco e coisas do gênero Chegou até a níveis de baixaria na Idade Média Isso, na Idade Média Então, lamentavelmente, por essa visão isolada da pessoa Não é nem a religião que eu estou falando É a pessoa que se diz do meio religioso Encarar a ciência daquela forma contrária É a visão isolada do conhecimento Quer dizer, quem domina a religião, o outro que domina a ciência Um usa método, o outro usa a fé e a crença e paradigmas, vamos dizer assim E essas contradições existiram E até hoje tem muita gente aí que acha uma barbaridade o criacionismo e o evolucionismo Tem gente criacionista de sangue puro Sabe aquele criacionista que diz que o homem já nasceu de terno e gravata Tudo bonitinho na figura atual Que Deus já fez assim, bonitinho como ele é hoje E outros que dizem que, evolucionistas, que o ser humano antes de mais nada era apenas uma bactéria E que a probabilidade de um acaso fez com que algumas macromoléculas se juntassem E criaram cada um com seu modelo, com tradições absurdas Exatamente, volto a repetir Pela especificidade do conhecimento isolado que cada um tratou da sua maneira Mais conveniente Por questões de vaidade, por questões até pessoais mesmo A história do conhecimento humano Ele tem sido conduzido por questões pessoais mesmo Então o criacionismo e o evolucionismo, lamentavelmente, ainda persistem na cabeça de muita gente Como situações contrárias Mas, certamente hoje, no terceiro milênio, nós podemos encarar as duas situações bem diferentes A cultura nacional é em favor de tudo e de todos Então a cultura nacional pode ser a favor desse criacionismo e evolucionismo Que os dois são diferentes, são antagônicos E a cultura nacional é a favor, professor Poço? Olha, numa rápida explicação A cultura racional contempla o aspecto criacionista E contempla de um modo muito bonito Bem provado e comprovado O aspecto evolucionista No aspecto da evolução das espécies Ou da vida Evolução da vida e da natureza A cultura racional prova que tudo se transforma Nada se perde, nada se cria Tudo se transforma Muito bem Agora que vem a questão principal Se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma A cultura racional, de pronto, aprova e é favorável de imediato com o evolucionismo Então a transformação das espécies A evolução das espécies está consagrada com a lei das transformações Que é uma lei do meio científico Falta agora a gente chegar e mostrar para o meio científico Que existe um agente criador E falta a gente mostrar para a religião Que a criação parte de um objeto já criado Que já existe Que é uma transformação Então a crendice religiosa do criacionismo Ela deve ser corrigida E eu estou fazendo uma adaptação concorrente Ou convergente para um conhecimento unificado Porque não há efeito sem causa Essa é a lógica Certo? Muito bem E nada que existe Nada existe no mundo sem alguma coisa anterior a ela Então o criacionismo Como ele era entendido pela religião Por uma questão de fé Que do nada tudo foi criado Era aquela questão do verbo criar no latim Que nada se creia Quando se falou na lei da transformação Era o verbo criar Diferente do verbo criar Criar porcos, criar galinha, criar vegetais, criar plantas Todo mundo sabe que é a criação Agora a criação é que a lei da transformação Vem mostrar que ela não existe Nada se creia Nada se cria Quer dizer, nada se cria em termos do nada Porque tudo que existe tem que ter alguma coisa antes E foi a má interpretação Que quem pegou o texto bíblico Principalmente que existe o texto da criação Acharam que estava criando do nada Porque acharam que no princípio tudo era trevas E faça-se a luz como se nada existisse antes Mas não atentaram ao detalhe da transformação Que para se fazer a mulher O homem, o Deus, no texto bíblico Tirou a costela do homem Para fazer o homem Deus pegou do barro E assoprou com o sopro divino Para fazer o homem Então se olharmos com muito carinho e atenção Toda a criação, criação Que está no texto bíblico É uma transformação Então o criador do mundo Se assim podemos nominar Depois podemos entrar nesse detalhe Melhor ainda Para ratificar o que é o criador Que é o agente transformador do mundo Ele pega um objeto que já existe Nisso a cultura racional O livro Universo em Desencanto É excelente No primeiro volume Numa das primeiras mensagens Logo prova Existe um objeto No mundo racional Que não está pronto para entrar em progresso Que ele chama de planície racional E que desta planície Tudo se deriva em razão das transformações Porque tudo se transforma Então nada se cria Tudo que existe Existe de uma forma Vai ser criado Passa a existir de outra forma Então a criação divina É exatamente isso É transformar um objeto que já existe Em outro Uma massa de energia Para uma outra forma de viver Um estado de energia Por exemplo Hoje nós temos A sustentabilidade do meio ambiente Se resume nesta lei Nesta percepção Isso é incontestável Ninguém pode contestar isso É a tal da sustentabilidade Se nada se perde Nada se cria Tudo se transfere Mais objetivamente Perdão aí pela Se transforma Tudo se transfere Porque nada se perde Então vai de um lado para o outro A forma de ser É que é criada Uma forma diferente de ser Porque antes da criação divina O homem era uma natureza Quando tira a costela Para fazer a mulher Surgem duas naturezas Diferentes Então a criação É uma transformação Isso está lá na bíblia Agora as pessoas Por tratar Isoladamente Novamente repito Criar o conceito De criacionismo Ligado ao aspecto Do nada Do nada Vai se criar alguma coisa E o cientista Por não enxergar A parte Da criação O agente criador Que ele acha Que é o acaso Ele deixa de contemplar Na sua ciência A sua evolução O agente criador E resumo rapidamente Um texto Dentro do contexto científico Que me compete Respeito Que é a formação De um cristal Dentro d'água Antes de se formar Um cristal Dentro d'água Para que isto se forme Cientificamente explicado A ciência Não consegue Explicar Chama de fenômeno A reunião De algumas partículas Elementares Que são os íons Que estão dentro Da solução aquosa É um exemplo E estes íons Momentaneamente Se juntam Para formar Uma partícula sólida Daí ocorrer A formação De um cristal Ou de um sólido Dentro de uma Reação química A ciência Consegue Não consegue Enxergar O agente criador Que é A intencionalidade Que está associada Aqueles corpos Aqueles íons Em um determinado instante A transformação química Que ocorre ali Ela ocorre Por uma vontade Uma vontade De alguém Ela está em algum lugar Que a ciência Não trata essa vontade Mas a religião trata A religião trata isso Como a vontade divina Vamos dizer assim Então tudo que acontece No mundo A religião vê A vontade divina É a intenção A vontade das coisas E quando a ciência Trabalha o conceito Da transformação Ele não agrega A vontade Essa é mais ou menos A discrepância Entre o conhecimento científico E o conhecimento religioso Quando a coisa acontece Ela acontece Pela transformação Mas porque houve Uma vontade anterior Aquela reação química Ela só vai acontecer Porque alguém Misturou os reagentes Podemos ver isso Num macrocosmo Para não entrar Na vontade íntima Daqueles seres Que são as partículas Que a gente chama De subatômicas Existe uma vontade Inerente a cada partícula Existe toda uma composição De energia Que o ser humano Com o tempo A própria ciência Já está chegando aí Nesse contexto A intencionalidade Ela não é um fato científico Ela é um fato religioso Criacionismo E a transformação A questão causal Ela está mais ligada Ao campo científico Quando a gente percebe Que os dois Podem se complementar A cultura racional Mostra isso Exatamente a complementação A reação química Ou a transformação Vai ocorrer Porque existe uma vontade Associada a ela Senão ela não aconteceria É a mesma coisa Que na física Nós podemos dizer hoje Por exemplo Uma ilustração básica As cordas de um violão As cordas de um violão Elas estão ali paradas Se não houver Uma intencionalidade De tocar as cordas Do violão As cordas Não produzem som A ciência explica Como que as cordas Do violão Produzem som Pelas vibrações Frequência Modulação Aquela coisa toda A religião Explica O sujeito Deu vontade De tocar música Essa é a diferença Então ela se complementa A vontade Está explicada Pela religião Por isso diz É vontade de Deus Deus criou o mundo E a ciência Vai na questão Causal Da transformação Nada existe Que não haja Alguma coisa anterior A música existe Porque existem As cordas do violão Que entram em vibração Mas a ciência Não consegue explicar Na sua Na sonoridade Nas notas musicais Agregar A intencionalidade Do músico Essa quem cuida É a religião Quando as duas Aprenderem a se unir E a cultura racional Faz isso muito bem Aí nós temos Um conhecimento unificado Acaba a contradição Então fica assim A ideia básica De que Criacionismo E evolucionismo Se complementam E não se contradizem Mas primeiro Precisamos conhecer Que toda a causa Tem uma origem Não há efeito Sem causa E toda a causa Tem uma origem Tem uma música Que diz Não haveria som Se não houvesse um silêncio É por aí Exatamente Para existir o som Tem que haver Alguma coisa anterior Que é o silêncio E quem transforma Há uma transformação De alguma coisa anterior Mas existe uma intenção Agregada A essa transformação A ciência só vê a transformação A religião só vê a intenção Está na hora E a transformação A transformação É a transformação Obrigado.